De antemão, eu quero dizer para o senhor que eu estou com raiva mesmo. E segunda mão aqui, está vendo isso aqui, está vendo esse comentário aqui? Eu estou liso, não adianta. Pode voltar o seu comentário. Continua, eu quero que você fale muito do futebol, vai. Não vai sair do nada daqui. Vai, garotinha rocha. E o prestado que você me pediu, eu não tenho. Está bom assim? Sim. Pronto. Ó, ok. Vamos por a tapa. Vamos por etapas. Pode me interromper, Loura. Está certo. Ô, de verde, pode me interromper. Jogo difícil. Eu digo aqui, ou falamos aqui. É zica. Está zicando. Cuidado, Ceará. Está secando. É isso, né? É isso aí. Ok. Não acredito nesse elenco, mas não acredito mesmo. Estou sendo contra. Diretoria continua errando. Ok? Não, né? Está bem, a diretoria. Deixa o Bancini entregar as camisas. Olha ele secando de novo. Não é assim que vocês falam aí? Ó, eu não estou falando para a maioria, não. A maioria está nos vendo. Eu estou falando para a minoria fanática. A minoria fanática. Ceará foi um bando dentro de campo. Não soube jogar pelo regulamento. O que é jogar pelo regulamento? Ganhar de dois. Uma diferença de dois. Não soube. Olha aí como ele secou. Ai, meu Deus do céu. Até a nota aqui. Secando de novo. Pulguinha. Pulguinha. A grande arma do Ceará. Está querendo, ó. Olha o sapato. Cuidado. Pulguinha. Olha o sapato. Olha o sapato alto. Está querendo resolver sozinho e não resolve. Aí, o fanático aí está dizendo. Já está secando o rapaz. Já está defenestrando o rapaz. Não é assim que se... Não é mais ou menos por aí, ó. Pequeno fanático torcedor do Ceará. Não é a maioria, não. Eu digo que os pequenos fanáticos, às vezes, até um grande, assim, como o Neiro. O Neiro não aceita isso. O Neiro não aceita. A minoria. Já o Tadeu aceita. Já esse aqui, tosse pelo remo aí, pede tanto faz, o mundo se acabar, não tem problema. Aqui o remo também não está com nada. Meu amigo, está faltando qualidade do Ceará. E se vem dizendo isso aqui há muito tempo. Tem que se dizer a verdade, cara. Vergonha na cara. Sabe quanto o Ceará perdeu ontem? Quase 3 milhões e meio. Ah, esse é lá dinheiro para o Ceará. É não? Está liso. Está liso. A história que tem com o Ceará está liso. Por isso que não está contratando. Ainda vai perder o Puguinha. Para o Corinthians. Eu digo aqui, olha ele jogando. Olha aí, olha aí, o empresário. O homem mau, o empresário, levando. Eu levar o quê? O que empresário? Eu não sou nada, cara. Eu sou o dono da minha verdade. Eu estou dizendo um bocado de mentira aqui, não estou? Pois continue acreditando. Continue acreditando nesse elenco. Continue acreditando no Ceará com isso aí. Falta vergonha, falta qualidade, falta bola. E tem mais um detalhe, Loura Mar. Sim. Tem mais um detalhe. O Ceará não sobe com esse time. E o Mancini não sai nem a pau. Deu para entender? Entendeu o meu comentário? Perfeitamente. Pode ser distorcido. Mas você tem a sua opinião, Loura. Não, e você está certíssimo. Impressionante. Bom dia. Bom dia a todos. Impressionante como hoje eu vou ter que concordar com você. Ixi. Em gênero, número e grau. O pior de tudo é isso. Tudo que você falou aqui é verdade. Olha, o Ceará ontem foi uma verdadeira lástima. Quando eu vi aquela escalação do Mancini, ele colocando o recalde no lugar do Ailon, quer dizer, não era exatamente no lugar, mas optando pelo recalde ao invés do Ailon, eu disse, tem alguma coisa errada aí, mas vamos torcer para que hoje o recalde esteja num dia inspirado. E quando o Ceará começou o jogo, eu imaginei que o Ceará tivesse melhores condições. Depois que sofreu o gol do CRB, minha gente, alguém, por favor, me explica o que foi aquele gol. Olha, a impressão que eu tinha é de que todo mundo do Ceará estava olhando alguma coisa fora de campo e o CRB jogando sozinho. Como é que acontece aquilo ali? Num jogo decisivo, num jogo que valia muito para o Ceará, acontece um gol daquele. E aí, meus amigos, o Ceará não só sentiu o gol, como ficou ansioso, não sabia mais o que fazer, começou a jogar. E aí, eu vou pegar as palavras do homem mau, foi um bando dentro de campo. Um bando. E aí, no segundo tempo, quando o Mancini tentou fazer as mudanças dele, as mudanças não serviram, foi de nada. De absolutamente nada. O Ceará foi um time espaçado, sem criatividade, ninguém teve capacidade individual. E aí, ficam dizendo... Com licença. O Eric Pulga é fominha. O Eric Pulga olha para o lado e não vê com quem contar, meus amigos. Tem que tentar resolver. E não consegue sozinho. Vai, Lúcio Filho. É melhor não tentar. Se ele tenta, tenta e atrapalha, é melhor nem chegar a bola nele mais. Pronto. Queira, ó, tá manjado. Ó, essa jogada do Puguinho pela esquerda, tá manjada. Você quer achar? É, ele dá uma cavadinha pela esquerda, dá outra... Dá uma cavadinha pelo meio e perde a bola, cara. Então, tá manjado isso aí. Tá manjado. Eu fico muito feliz ontem quando você disse que o CRB ia colocar o regulamento debaixo do braço. Olha, impressionante como o Daniel Paulista estudou o Ceará. E a marcação, rapaz, até a sombra do Eric Pulga foi marcada ontem. Sim. O Eric Pulga nem respirava. Tinha lá três, quatro em cima dele. Sim. Por que o Daniel Paulista sabia que no Ceará só ele mesmo que estudou? Então, o técnico do time regatiano deu um baile no Mancini mais uma vez. Mais uma vez. E tem mais, Lula. Praticamente. E tem mais. Eu também lembrei muito de você à noite. Ah. E o time não jogou como jogou lá em São Paulo. Contra o novo horizontino. Perfeitamente. Não é isso? Faltou isso, né? Eu não vou apertar a sua mão que eu não tô podendo apertar a mão. Só faltou isso, né? Exatamente. Saúde. Saúde. Quem vai falar agora aí, o cabeção? Você viu o cabeção? Vou mandar essa música pra você. Amigo, fecha nele aqui. Tem mais que a boca sopa na boca aqui, Daniel. Você viu o cabeção por aí? Tá ali, ó. Tá ali. Abre aí. Vai, bota de novo. Vai. Você tem melhor que você tá assim. Isso, vai. Agora vai. Eu tenho minha língua ontem. Ele achou o... Ele é bom. Adorei a piada. De novo, de novo. Ele achou o microfone. Vamos refazer de novo. Ele achou o microfone pouco, tá em dois agora. Vamos refazer de novo a piada. Vai, bota aí de novo uma boca e dica. Eu acreditei. Ele queimou a língua. Ele tava... Eu acreditei que era possível o Ceará fazer dois a zero. Se a gente pegar condições normais de temperatura e pressão, com todo respeito ao CRB, sem tirar o mérito do que fez ontem o CRB, méritos totais pro CRB. Placar justo, como a Germana falou. Um time que foi um adversário que foi bem estudado. O Pulga tava marcado. O Matheus Bahia pela esquerda. Tinha hora que perdi a cabeça, tomou o cartão amarelo porque reclamou. Teve uma hora que a bola sobrou na lateral, ele chutou lá na arquibancada. E ele perdeu um gol também na... Tomou o cartão amarelo. Gol claro. Ou seja, Vavá, bola marota ontem, que fez o gol do... A bola do CRB foi marota e meia, marotíssima. Como assim? Não, minha gente, aquele gol, pelo amor de Cristo. Meu amigo, você quer que eu seja bem sincero com o Ceará? Ele merecia mais um golzinho, ó. Talvez, talvez. Entendeu? Ele merecia mais levar mais um gol, pra criar vergonha. Talvez. Olha, o time precisando de 3 milhões e meio. Precisando de ganhar aqui em casa, com o calor da gloriosa torcida do Ceará. E não conseguia ser feito, meu amigo, é muita falta de quê? Eu não sei. Será que é a Lizeira mesmo? Será que esse elenco tá atrasado? Não, aí não dá pra gente afirmar, mas alguma coisa tá acontecendo e eu acho que basicamente... A começar pela falta de vergonha. A começar por um técnico que não consegue fazer uma leitura básica de um jogo e que não consegue criar alternativas do seu time. Eu falei ontem aqui, o Ceará precisa encontrar uma alternativa pelo meio, o Ceará ataca muito pelas laterais. era a bola pro pulgo o tempo todo, até a sombra dele tava marcada. Luz, você tem que ter alternativa, permita. Vamos dialogando, tudo bem. Vamos dialogar. Mas já, calma, beba água, você tá nervoso. Não, 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 eu não tô nervoso. Beba água, você tá nervoso. Não, eu não gostei, cara. Eu não gostei. Cabeção. Eu não gostei. Não, você tá recuberto ou não? Não, você pode ter alternativa quando você tem qualidade. Quando tem qualidade, tudo bem. Homem, bota uma coisa na sua cabeça. O intuito do Ceará, o objetivo, não será ou seria ou será voltar pra Série A, o Ceará não tem essa qualidade. Pode até voltar, se Deus quiser. Mas eu não acredito, só isso. Falta qualidade pra fazer essa alternativa no seu belo comentário. E o que é que acontece? O Mancini, ele não tem assim um esquema tático definido. E eu não entendi por que a insistência ontem com o recalde. Porque se existe um jogador, eu vou ser ameno. Ameno? Eu vou respeitar o profissional. Não, meu amigo. Peraí, peraí. Não tem nada de amenidade aqui, não. Eu não entendi, calma. Se existe um jogador irregular no time do Ceará, irregular até demais, é o recalde ontem o Facundo Barceló. Porque havia duas opções no banco, Lucas Mugni e Ailon. Que não foram usadas. Aí entra o Bruninho. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. Que nem quando ele entrou no lugar do companheiro, ele cumprimentou o companheiro. E aí a torcida perdeu a paciência. Rolou um grito de burro. Disseram, Mancini, vai tomar suco de caju ou coisa parecida, que eu não entendi bem o que foi. Mas não sai. Mas ele não sai. Mas ele não sai. Agora se ele tropeça. Se ele empata com a Chapecoense. Cantei comigo. E o Ceará. Daqui não saio. Não, eu não. Eu não. Quem tem que cantar é a diretoria do Ceará. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Cadê? O Mancini está insistindo nas convicções dele, mas o resultado não está vindo. E isso aqui a gente tem que comentar. Placar justo, vitória do CRB com placar justo. Cadê o regulamento? Cadê o regulamento? Está debaixo do braço. Pronto. Daniel Paulista botou debaixo do braço. Quando fez 1 a 0, aí é que botou mesmo. Foi. Aí é que não precisava mais jogar, deixar o tempo passar. Você perguntou pelo regulamento? É. Rasgou o Zalô tudo. Pronto. Vai ter que fazer tudo de novo. Não, regulamento. Não, mas o Zalô estava escrito aí. Não, mas eu decorei. Não decora não, que eu te conheço. Passa bem, Antônio. Continue. Mas sobre freguesia... Labandeira? Labandeira jogou onde? Quem? Labandeira? Labandeira. Quem que falou Labandeira aqui? Ele. Falei, vai companheiro. Eu entendi Labandeira. É porque tu está entendendo errado hoje. Eu entendi Labandeira. Mas por falar em freguesia... Pega o regulamento aí, viu? De novo? Mas de novo, cara. Tu quer fazer raiva, cara? Meu amigo... Já não baixa a raiva. Vamos fazer igual o Bruninho e o Barceló ontem. Como? O Bruninho foi saindo. Está aberto aí? O Bruninho foi saindo. Foi entrando. Não, foi no final já. Aí o Bruninho... Baceló. Bota a mãozinha para eu bater, tá? Aí o Barceló. Desse jeito, Vavá. Esse é o clima do Ceará. Eu sei disso. Rebarista Nogueira. Conhecido como Vavá. Eu venho dizendo isso aqui, cara. Entendeu? Enquanto o Ceará está apavorado, só tem a Série B agora. Só tem a Série B? Vavá. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu terminar. O CRB. Olha quem te viu, quem te vê. Vai tranquilo. Siga o tranquilo. O CRB. Segue tranquilo. E o Ceará? O Ilérrimo. É, por enquanto pode ser o único representante da Série B nessa próxima fase. Porque ainda tem o Operário e Grêmio. É. Que ainda vão jogar. O jogo não aconteceu. E o CRB. CRB e Operário ainda estão na Copa do Brasil. O Operário pode sair agora, dependendo do resultado. Você que ficou preso na caverna. Aliás, foi o Operário e Atlético Paranaense. Você que ficou preso na caverna do Dragão da década de 90 e 2000. Não, querido. Desde 2017 que Ceará e Fortaleza não ficaram fora os dois de uma Copa do Brasil, querido. Em 2020 o Ceará chegou às quartas de final e em 2021 o Fortaleza chegou. Mas é isso que ele está dizendo. Desde 2017 que ele não chegava, não tinha um representante na quarta fase. Não teremos nenhum. Que desde 2017, nenhum dos dois representantes cearese... Deixava de passar. Isso. Então, assim, isso é preocupante. Preocupante também, sabe por quê, cabeção? Senhores e senhoras. Respeitável público. Xiii, malha. Ficou grande. Nós estamos perdendo a hegemonia do futebol do Lombardo. E isso me perturba pra caramba. Ainda não, Vavá, mas está equilibrado. Está equilibrado. É equilibrado, Lúcio Filho, pelo amor de Deus. Mas é, Germana, a Bahia tem dois na Série A. A Bahia está chegando. O Bahia está com dois na Série A. A Bahia chegou. Lamentavelmente. Ei, Bahia, lamentavelmente a Bahia chegou. E o Bahia jogou bem, ganhou do Criciúma lá dentro. 2 a 0. 2 a 0. Passou passando. 2 a 0. Agora o detalhe também, o meu irmão, me ajude a entender. O Criciúma teve um pênalti, né? Mas perdeu pelo jeito, né? Porque foi... É, eu não estava... E o blindado está lá na Bahia, o blindado do Vavá. E o Bahia também entrou no circuito pra ter o Eric Pulga, viu? Só que vai fechar. O Corinthians, o Corinthians eleva, o Corinthians eleva. Você, amigo, você sempre... Mas será que leva agora nessa janela ou leva no final do ano? O Vavá me deu essa informação, cara. Não sei. Ou leva no fim do ano. Janela dia 10 de julho. É, janela dia 10 de julho. Eu sei que leva. Só que se o Punga sai do Ceará, o príncipe... Sabe o que é que preocupa também? A janela é dia 10 de julho. O Ceará só vai poder contratar 10 de julho. E vai sofrer até lá, sim. Até lá. E outra coisa, quando abrir a janela... Desde que ele repita ou não repita a atuação contra o novo ano. Rapaz, você vai levar essa piada com a Germana até quando? A piada foi dela. Sim, a piada foi da Germana. Então o Renil tinha razão? Quem foi a melhora da morte naquela hora? Até certo ponto, parece que sim. Mas a piada que você está assaltando não é para mim, não. É para o Ceará. Se tivesse jogado como jogou contra o novo Horizontino, estaria vencido. Ó, você, pode mandar áudio para cá, áudio. Daqui a pouquinho o Mantino... Mantino. O Mantino. O Mantino. Mistura de Mantino e Mantino. Chega já. O Algoz de vocês vai já chegar ali. Manda você. Não fala em Algoz, não, que o Ceará se lembra logo do CRB. Diga o número para mandar. Está vendo aí? O número para mandar o áudio. Piadinha. 9-8-1-5-0-5-0-5-0-5-0. E manda que daqui a pouquinho o Algoz aí. Fecha de novo, de novo, fecha nele aqui. Coisa linda, maquiado, bonito. 9-8-1-5-0-5-0-5-0-5-0. Mande áudio, vídeo. Olha lá como seu cabelo está arrepiado. Vídeo vestido, camisa e mande a sua indignação. Torcedor tricolor também pode mandar. Ou se não, manda a tua alegria, né? É. Torcedor do CRB. Que é um fanático. Está ouvindo, pode mandar. Um fanático mesmo, que é a minoria. Dizendo, não, meu time está bem. Está ali um. Eu quero saber. Está ali um dele, meu time está bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do Fortaleza, que tem uma decisão domingo contra o Sport pela Copa do Nordeste. O Fortaleza vai com pelo menos oito desfalques em relação aos últimos jogos. É tão importante favoritos. Alguns jogadores machucados, alguns jogadores que não podem jogar por conta das... Foram contratados, já jogaram a competição. Então, daqui a pouquinho, tudo sobre o Fortaleza também. E essa decisão, lá em Recife, clima de guerra. Fizeram uma operação de segurança, de guerra lá para esse jogo, em decorrência daquele atentado sofrido pelo Fortaleza. Janeiro foi em fevereiro, também. Fevereiro, né, Lúcio? Obrigado também pela Copa do Nordeste. Uns vagabundos foram presos. E agora, antes da partida, já foram soltos, inclusive. Lamentável. Fortaleza vai para essa disputa. Daqui a pouco eu quero saber do homem mau. E é obrigado a ir, né, Cabeça? Pela sua experiência. E é obrigado a ir, né? Pela sua experiência, se mexe um pouco. Já passou algum tempo, mas se mexe um pouco com a cabeça dos jogadores também. Eu? Certeza. Eu dava trimelique. Eu dava... E o jogador? Eu dava xilique em campo. Xilique. Pronto. Menino, ele está dando xilique agora, só de pensar. É, foi meio estranho, mas tudo bem. Não. Respeito. Meu amigo... Eu respeito... O seu entroide. O seu preâmbulo. O meu o quê? Entroide. Entroide. Ele vai dizer para você o que é. Ó, deixa eu ver. O seu preâmbulo aí em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, lá em Pernambuco, é por isso que eu digo, meu amigo, é para dar xilique mesmo. Não, mas quem sofreu... Treme dentro de campo, treme, treme, treme. E eu, sendo torcedor do Fortaleza, eu não pisava nem em Pernambuco. É, eu acho que não treme dentro de campo, não. Treme fora. E vai uns dois mil torcedores do Fortaleza, vão pegar ônibus para ir para lá, viu? É. Felipe Augusto, vai. Nem que seja para fazer a escolta do ônibus. Para mim é loucura. Isso é loucura. E outra coisa, o esquema de segurança contempla a partir do momento em que se entra no Estado. São quantos mil homens para a segurança? Esquisei, Lu. Não, mas vai dar uma olhada quantos mil homens. Vou ver aqui, a federação soltou nota. Trezentos e quarenta? Mil? Não, trezentos e quarenta. Ah, ah. Trezentos e quarenta policiais, fora a segurança particular, que o esporte é obrigado a garantir. Exatamente. A garantir também a integridade do torcedor do Fortaleza? E dos jogadores, atletas, diretoria... Eu, torcedor do Fortaleza, não pisava nem em Pernambuco nesse dia.